Peia da Molesta, Brasil goleia a Coreia e avança para as quartas. Se liga na novidade do momento, a plataforma que te dá até 400 reais de bônus no primeiro depósito. Na Xiu.bet você tem uma porrada de jogo para apostar, inclusive eventos esportivos. Produto licenciado com o valor mínimo para saque de 10 reais, e o valor entra na conta mais ligeiro que enterro de pobre. Então não perca tempo e comece agora a ganhar dinheiro se divertindo. Xiu.bet é diversão garantida. Link na descrição. Dessa vez a seleção emplacou. Fácil que só agota. Foi. Meteu o 4, fora o baile. Você que se liga na fuleiragem. Agora sim, meu Brasil, com cara de Brasil. Vamos logo mostrando o primeiro gol, porque foi arretado. Rafinha cruza, Neymar fura. Mas Vini Júnior pega e faz um golaço. 1x0 Brasil. E a gente acostumado a vê-lo alvoroçado, mas nesse gol ele tava mais calmo que monge orando. E pega e dancinha. Tem que ter a resenha, João. A Coreia tava mais perdida em campo que anão e festa de padroeira. E o Enfiteto deu essa lenhada no pé do pombo. E quem vai nela? Neymazinho, com o pé pôr de tudo. E faz 2x0 Brasil. O goleiro sambou, sambou e não saiu do canto. Ele fez que ia, mas não foi. Quando acabou indo, desistiu de ir. Ai, dentro. Agora, olha a cipuada desse infeliz. Ei, ô-se, João. O Alisson foi buscar essa na cobertura do prédio. Nesse lance, o pombo parecia um beija-flor beijando a bola. Tabelou com o Marquinho e o Thiago Silva e fez o gol mais invocado do jogo. 3x0. Os coreanos ficaram tontim, tontim. Coitado. Olha a Tite fazendo o pombo. Mais duro que rapadura nova. E o terceiro veio na velocidade 5 do Creu. Vini Júnior deu uma pingadinha pra Paquetá, que mandou pra rede. Olha isso, Chicó. O coreano ficou só acompanhando com o Zói. Golaço e 4x0 só no primeiro tempo. Mas o que sobrou no primeiro faltou no segundo. E os caras do Zói empuxado chegaram junto. Alisson tirou essa com a verruga que ele tem no ombro. Rafinha tava doide pra fazer o dele. E arrudeou feito o cachorro quando quer cagar. E chutou. Mas o goleiro como um bode. E tentou de novo. Os caba do Zói puxado chegaram junto de novo, João. E quase fizeram nesse chute. Mas Alisson como um bode. E o outro tirou com fio ao Fochicó. Quase que era a primeira assistência de bunda na história das Copas. Ei, Laiá. Os bichinhos estavam merecendo um golzinho. E saiu um golaço. E mais uma vez a bunda foi solicitada. Foi a de Tiago Silva. Com a bunda de um lado e outra do outro. O Brasil mete uma chibatada na Coreia. E pega a Croácia. E os coreanos tão mais tristes que meninos quando recomprar pão e nos sobra troco. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a peia da França em cima da Polônia. Ficou sensacional. Clique aí.